Só para lembrar vocês, hoje é 4 de julho de 2024, a gente olhando assim, a gente pensa que já está na facilitação asfáltica, tudo já niveladinho, o pessoal está doendo mesmo aí na planagem e o pessoal está longe, o povo está longe, ele não está perto não. Eu estou com vontade de construir essa obra, viu galera, isso é importante, porque você tem uma equipe aí que está com vontade de trabalhar, vocês podem observar que eles põem as galerias longe, no meio da príncia, a príncia aqui vai ser 7 metros, com certeza vai dar um impacto melhor em questão de umidade, muito perfeito o trabalho dessa empresa, com estrutura mais habitável. É isso aí que a gente sempre esperou, no momento que a gente está vendo aí, os resultados aí. O pessoal ainda fala, você está lento nos trabalhos, está lento nos serviços, se está rápido ou está lento, eu não sei explicar nada não. Você dizer que o pessoal está agarrado, está na pista, está trabalhando, isso que é importante. Porque a preparação, a preparação que é difícil, imagina vocês preparando para fazer a sua casa, Escavando os alicerces, você gasta 5 anos, quando uma pessoa gasta até 10, vai de suas condições, gasta até 15 anos para fazer uma casa. E para jogar o teatro você gasta 3 dias, que não vai ser igualmente quando começar a fazer aqui a nossa parte asfáltica. É isso que eu quero dizer para vocês, não se preocupa não, tudo vai dar certo. E de você, quem for escrito no canal, que se inscreva, ajuda nós aí, beleza?